Ainda na região nordeste mineira, um comerciante de 64 anos, ele foi preso suspeito de favorecer a prostituição. Eles olham pra mim. O comerciante foi preso suspeito de favorecer a prostituição. Segundo a polícia civil, o investigado aliciava crianças e adolescentes na cidade de Nanuque. Ah, Fantônio, pelo amor de Deus, meu filho. É, Niko Mendes. Vamos respirar fundo aqui pra gente poder falar dessa situação. Mais uma pessoa idosa, uma pessoa com uma boa experiência de vida, envolvida, investigada. E você sabe como é que a polícia tomou conhecimento a respeito desse fato? De que ele aliciava uma criança de 9 anos. Isso porque ele é proprietário de uma empresa, uma loja que vende doces. E aí ele oferecia os produtos da empresa Niko Mendes para aliciar, para convencer essa criança de 9 anos a satisfazer os desejos dele. O detalhe é que uma outra criança de 11 anos percebeu tudo isso e aí contou. Então, uma amiga que confirmou a oferta dos doces, salgados, dinheiro à colega, para que ela atendesse aos pedidos do cidadão de 64 anos. A partir daí, as investigações apuraram ainda. Estou fazendo questão de ler o que está escrito aqui no começo, para depois não dizer que sou eu que tenho a inventar essa situação. De maneira, investigado, tentou abordar a amiga. Aí, quando ele percebeu que a amiga de 11 estava a tirar de cabeça a colega de 9, ele ainda tentou aliciar essa de 11, só que ela não aceitou. E aí, após os trabalhos da polícia, competente polícia de Nanuque, o cidadão investigado, denunciado. E agora ele vai ter que se explicar junto à justiça. Niko Mendes, 64 anos, tentando aliciar uma criança de 9. Aí a de 11 percebe a situação bem instruída, bem estruturada. Com certeza, a família dá muita orientação a essa criança de 11, para não se envolver, para não aceitar. É, basta dizer não. É o princípio, por exemplo, do proerde, Niko Mendes. Como evitar as drogas? Basta dizer não. É uma palavra só. Então, como é que se evita esse tipo de situação? É uma família estruturada que orienta os filhos a dizer não. E aí, a de 11 salvou a de 9 e agora esse cidadão vai responder à justiça pelo que fez, Niko Mendes. É, belíssima atuação. Da outra que também é criança, né? De 11 aninhos, né? E agora, Fantoni, nesse processo de investigação, lembrando que nós estamos falando aqui que o comerciante foi preso. Suspeito, gente. A polícia chama de suspeito e nós também. A gente condena ninguém. Agora, Fantoni, diante das diligências aí, a polícia agora vai correr a vizinhança toda lá, é, para escutar algumas histórias. Para saber se tem mais histórias, né, Fantoni? Não especificamente nesse caso, mas costuma ter muitas outras vítimas, né? É o trabalho da polícia fazer isso. Fantoni, Fantoni, passe para as nossas crianças. Passe para os nossos adolescentes. Prostituição não, Fantoni! Sai fora! É, depois você volta aqui. Eu, hein, Cruz Credo.